Pera aí, tudo pronto? Tudo certo? Nada na frente? Nada na frente, tudo certo? Ok? Ok. Vamos lá, 600 cavalos, pode empurrar. 600, o que que é o bairro? Nossa, esse celular! Dá uma mão na manete, mão na manete. Fica aí com a manuelinha. Vai na velocidade. Pode rodar, ó. Roda, roda. Gear up. Boa. Aí, atrás da Zé L6 agora com 12.300. Boa. Que calma, é sozinho mesmo, rapaz! Vou lá, vou lá. Olha lá, Chicão. Aqui tem que tampar porque senão tem uns pau no cu que deixa o saco. Chicão, tudo certo aí? Ó, tudo certo. Bora lá. Pode voltar as manetes aqui, põe 22 polegadas não essa aqui. Potência, aí. 22 aqui, ó. Pode ir, ó. Tá muito acelerado, aí. O voo nosso é curto hoje. É na rua mesmo, né, Chicão? É mesmo? Bora! Meu piloto, boa! Olha aí. O passageiro pode tomar uma, né, Kiko? É mesmo? É mesmo. Muito bem por nós, ó. Bora, Futrico? Bora. Como é que tá aí? Pode querer. Tranquilo, chinelão? É. Voltinho!